Mapa do tesouro? Cadê aquele? Manda ela subir. Você canta? Não, não canto. Daniele, não. Canta, 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 can Ah, eu não quero mesmo. Eu não sei tocar isso muito bem. Eles não ligam. Só tenta não pular do pau. Sei lá, pode ser meio arriscado. Eu também! Vai! Vai lá! Vai lá e arrasa! Canta, 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 canta! Tudo bem? Essa é uma música que venho trabalhando há um tempão. Então, mais ou menos... É... é agora. Gonna love it just like that Gonna start from where we're at Gonna get it back on track We're bringing better back When the world comes crashing down That's the time we build it up Oh, 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 oh And whenever you're around Gonna be no giving up Oh, 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 oh There's no feeling sorry Tchau, tchau 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 Tchau